O Fato de Destino Antigamente era tão descoberante, era tão canada Falava calão, era rupião, usava na vaga Andava em tipóias, vestido a rão de boias, era mais amado Tinha mais feitito, era mais castito, assim era o fado Já não vai por tiro, já não dá giro, já é suciado Só alta a sociedade, vai com vaidade, por ser vingado Esqueceu a alma bizarra, de uma guitarra, que é sempre mestra Agora só é cantado, acompanhado por uma orquestra Pois antigamente era tão diferente, era tão canada Falava calão, era rupião, usava na vaga Andava em tipóias, vestido a rão de boias, era mais amado Tinha mais feitito, era mais castito, assim era o fado Andava em tipóias, vestido a rão de boias, era mais amado Tinha mais feitito, era mais castito, assim era o fado Tinha mais feitito, era mais castito, assim era o fado